Pelo menos 1.407 mortos e 113 feridos. Segundo a Agência Indonésia de Gestão de Catástrofes Naturais, é este o mais recente balanço do número de vítimas provocadas pelo sismo e pelo tsunami que atingiram a Indonésia na sexta-feira. Cinco dias depois, trava-se uma luta contra o tempo para encontrar sobreviventes nos escombros. Continuamos otimistas de que eles estão vivos, mesmo que a nível científico, depois de todo este tempo e de um evento como este, a capacidade de sobrevivência do corpo é mínima. Mais de 66 mil habitações terão sido destruídas e as equipas de socorro desconhecem quantas pessoas estão ainda soterradas. Quando se consegue resgatar um sobrevivente, o desafio seguinte é fornecer a assistência necessária. O Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU estima que quase 200 mil pessoas precisam de ajuda humanitária urgente. O calor e a umidade colocam agora o risco de epidemias. Estamos cientes dos riscos que os sobreviventes enfrentam, por isso não devemos atrasar a limpeza dos destroços onde for possível. As imagens aéreas ilustram de forma clara a dimensão da destruição causada pelo sismo de 7,5 na escala de Richter e pelo tsunami que se lhe seguiu. Pabu, na ilha de Celebes, é o lugar mais afetado pela tragédia e viu desaparecer todo o centro da cidade. É também aqui que se ouvem as críticas mais duras ao governo indonésio. Das falhas nos alertas de tsunami à fraca capacidade de reação, é cada vez maior o sentimento de frustração da população. A falta de condições obrigou à dispersão de tendas de assistência médica e autênticos hospitais de campanha, quase sem pessoal para prestar assistência e com escassez de água e comida. A ajuda internacional demora igualmente a chegar, mas a Austrália já anunciou um pacote de 3 milhões de euros que se somam aos 13 milhões prometidos pelas Nações Unidas. E as necessidades são tão grandes entre os indonésios que quando chega um caminhão a um campo de assistência, é cada um por si.